Oi gente, tudo bem? Aqui o Alexandre Paredes e eu vou cantar aqui pra vocês a música Cogedef 96, que é uma canção que eu compus pra Cogedef naquele ano. Sei que cada um tem seu caminho, mas sempre é bom saber que ninguém está sozinho. Quando a gente dá as mãos, somos um milhão de sóis, um mundo novo se constrói dentro de cada. Cogedef, novamente acende essa chama em nós, em nós. Cogedef, novamente acende essa chama em nós, em nós. Vamos aprender como ser livres, vamos conhecer a luz da verdade. Mas o que importa da lição é o calor que vem de nós. Cogedef, novamente acende essa chama em nós, em nós. Cogedef, novamente acende essa chama em nós, em nós. Vamos aprender como ser livres, vamos conhecer a luz da verdade. Cogedef, novamente acende essa chama em nós, em nós. Cogedef, novamente acende essa chama em nós, em nós. O que é isso? O que é isso? Amém.